E com vocês, Lucas Lira, TikToker! Sem dúvida. Como arranha um leve, não pega na pintura, pega só a película. E a película, ela é auto-regenerativa. Ou seja, você arranha ela e ela se regenera. Ela volta a ser como era antes. Não fica aquele risco na película. Vou rodar um vídeo agora pra vocês verem como que é que funciona esse material. Chega, né? Precisa de estudo também. O cara pegou a pedra, esfregou na lataria do carro e não aconteceu nada com a pintura do carro. Vai lá. Ó, Deus de misericórdia. Eu tô passado. Eu decidi colocar essa película no meu carro. É uma película muito cara. Nossa, meu Deus do céu. Mas quando o carro é muito caro, vale a pena você fazer isso. E aí eu comecei a gravar esse vídeo na semana passada porque eu ia mostrar pra vocês eu levando o carro pra aplicar essa película. Só que aí eu descobri que o cara precisava de uma semana pra fazer o serviço. Aí eu desisti do vídeo. Mas eu cheguei a ligar lá e fazer o orçamento, ó. Olha aí, ó. Semana passada. Boa tarde, Michelle. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar. Aí vocês fazem o serviço de colocar a PPF no carro? Sim, fazemos. Qual modelo do veículo? É uma Porsche Taycan 4S. Você quer fazer ela por parte, que seria aquela parte da frente, ou seria ela completa? Completa. Fica no valor de R$16.000. 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 Já se passou mais de uma semana, acho que nove dias já. E finalmente o carro ficou pronto. Lucas, por que demorou tanto? Porque eu pedi pra aplicar o PPF não só na lataria do carro, mas também nas rodas e na parte interna, nos painéis. Todas aquelas telas que tem dentro da Porsche vai ter PPF aplicado pra conservar também. Então nunca vai arranhar nem as telas, nem a pintura, nem as rodas. Então eu vou tomar um café da manhã agora e a gente vai lá buscar o carro e eu mostro pra vocês como que fica o resultado dessa película aplicada. O legal dela é que dá um brilho a mais também pro carro, o carro fica mais brilhoso, fica mais bonito. Bonito. Então daqui a pouco a gente vai pra lá, eu vou ter que chamar o Uber pra ir, né, porque a Bruna tá dormindo. E aí pegamos a Porsche, voltamos pra casa e ó, lambada. Eu vou comparar uma reluque toda invocada pra dar um cavalinho de pau pela rua da cidade. Quando eu vou fazer esses comentários de vídeo todo idiota, eu tenho que me esconder, pô. Eu fui lá pro buraco lá, ó, fazer o começo do vídeo. O Noah acabou de acordar. Gente, a minha cabeleira, que bonita. Nossa. Vamos chamar o Uber ou o gato. Nossa, miserável, você tá dormindo em cima do meu carro. Tô negando. Quer café? O carro com PPF e com a lona protegendo, esses gatos podem subir nele e fazer a festa. Não pode não. Só foi falar em festa, ó. Um, dois, três, tem outro ali atrás. Quatro. Retiro o que eu disse. Eu tava brincando. Você é zoeira. E lá vem ele. O seu Luiz não se é na prata. Chegamos. Tô com medo até de botar a mão. Pega a chave pra mim rapidinho, só pra eu guardar essa caneca dele. Ó. Eu vou ver agora, nem deu ter que ver aí. Beleza, beleza. Esse cantinho tá dobrado. Aqui dobrou tudo pra dentro. Teve algum lugar que não deu pra dobrar? Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Bem rente. Isso, aham. Aí. Aí não tá dobrado. Nossa, mas é muito discreto. Dá nem pra ver, velho. Não, não dá pra ver. Aqui foi dobrado, tá vendo? Tudo pra dentro. Isso, tudo pra dentro. Aqui foi dobrado. Até lá, mas não foi louco. Lucas, eu vou te falar. A gente faz vários casos, mas isso ficou quase 99,9% de ppf. Cobriu o máximo que deu. Tudo que a gente conseguiu, a gente colocou. Tem nas rodas também? Roda a gente fez. Ah, é, as rodas é nessa parte, né? Nessa parte, aí. Não dá nem pra ver. E no painel deu pra pôr também? Pô, né? Tem trabalho. É, imagina, viu? Acho que o que mais deu trabalho foi isso. Fizemos aqui tudo. Aí, onde você quis. Lá na parte... Essa parte aqui? Não. Essa aí foi a única que não deu. Aqui é vidro, Lucas. Então não vai arranhar. A parte preta tá por trás. A parte que é realmente pintada aqui na frente é tipo um acrílico com vidro, né? Já tá protegido, né? Isso, já tá protegido. Não, é fácil. É mais nas telas que você coloca o dedo e tal. Aí a questão aqui do Toti também não prejudica, né? Não, é normal. Também não dá pra ver que tem. Dá não. Um centímetrozinho aqui abaixo aqui, tá vendo essa lença? Aham, pra não ficar pegando assim, né? Tem lença pra você não pegar. Top demais. Pô, deu muito trabalho, mas ficou do jeito que você queria. Ficou, ficou. Ficou mais brilhoso mesmo, cara. E aí, cara? Ah, o brilho desse material é excepcional. Tem aqui também, não tem? Tem. Tem. Tem umas bolinhas, né? Isso, isso aqui some tudinho, tá vendo? Essas bolinhas some tudinho. É que esse deve ter sido um dos últimos, né? Foi ontem que isso aí. Ah, até por isso. E esse negócio dele regenerar, como é que funciona? É sozinho? Arranhou aqui de leve. É, ele auto-regenera sozinho. A 40 graus. Ah, tem que estar num lugar quente. Quente. É. Então, se eu vim, tipo assim, pro secador... Você quer que eu faça o teste? Não. Não precisa, não. Eu faço? Não, pô, não precisa. É tranquilo. É? É, eu vou fazer o teste pra tu. Nossa. Nossa, mãe. Agora fudeu. Pelo amor de Deus, cara. Pega um pedaço pequeno e escondido. Vou fazer pra você autenticar o produto. Dá o aval. Nossa, ele vai arranhar o carro de propósito pra mostrar que a película funciona. Vou escolher um lugar muito escondido, porque vai que dá errado. Eu vou arranhar? Mano, tu não tá fazendo isso. Eu vou arranhar o meu carro novo, velho. É certeza que não tem como dar errado, né? Não vai dar errado. Eu vou passar de leve? Não, vai lá. Não, pô. Não faz isso não, pô. Vai. Vai. Passa aqui na lateral. Não, pô. Eu tô com medo. Vou arranhar pra tu. Faz você e depois eu faço. Nossa senhora. Tá, vai. Tá arranhando lá, tá vendo? Você tá vendo que tá arranhando? Tô. Tá porra do caralho. Agora fudeu. Que agonia da porra. Ah, o meu ouvido. Nossa senhora. Aqui já dá pra ver o arranhão. Dá pra ver? Dá, dá pra ver aqui no vídeo. Isso aqui é uma bicha. Não, isso aí é pra limpar a churrasqueira, pô. Grelha. Eu vou chegar os 40 garalos aqui agora. Tá. E vocês vão ver que vai regenerar lá, ó. Tá sumindo já. Eu tô tenso demais. Tá sumindo. Dá pra ver sumindo em tempo real, pô. Sumiu. Agora sumiu. Sumiu, sumiu. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz. Meu coração. É doido, é? É doido, bicho. Sumiu tudinho, velho. Sumi, ele tem que sumir. Isso que você fez, por exemplo, se o cara ficar no sol, ele já vai. Já pegou acima de 30 grãos. Já começa a... Já começa a sumir sozinho. Se eu quiser fazer mais teto... Não. Tá bom. Já entendi, já. Eu vi um vídeo testando esse produto que o cara pegou foi uma pedra. Esfregou a pedra na porta. Gostei muito. Agora tá preservado. Gostei muito. Tem uma BMW X6 na minha frente aqui, ó. Ué? Corvette? Caralho. Cheio de carro top hoje. Essa avenida que a gente está, tem muito radar. Então não dá nem pra dar uma brincadinha. Aqui tem que ir na manha mesmo. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A película é incrível. Depois eu mesmo faço o teste pra vocês verem, né? Dando uma raspadinha ali com uma chave de fenda. Alguma coisa. Não sei se eu vou ter coragem. Bondão. Gostei muito do produto. Eu paguei ali quase 16 mil reais. Mas é pra um bem maior, né? Pra preservar o carro. Ele vai ficar muitos anos parecendo que acabou de sair da concessionária. Porque é só lavar que o bicho tá sem nenhum risco. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Que é de graça, pelo amor de Deus. Pra você receber os próximos vídeos. E é nóis. Fica com Deus. E fui.